Bom dia meu povo, dia de muito trabalho hoje, não consegui falar com vocês antes do treino porque eu fui correndo, porque acordei atrasada, segunda sendo sempre segunda mas uma ótima semana pra todo mundo, de lei né e que Deus abençoe a sua semana, vai ser uma semana de muito trabalho pra gente aqui hoje a gente vai fazer um trabalho incrível, de surpresa pra vocês e é isso, Deus abençoe essa semana de trabalho de vocês e vambora que eu tô atrasada, beijo Galera, aproveitando que eu tô aqui no carro agora, indo pro nosso compromisso passando aqui pra dizer que esse final de semana foi super intenso pra mim tivemos a gravação de um projeto Pocket do Zero, do Dom Vítor Gustavo que, olha, eu não tenho palavras pra explicar o que foi a concretização ver a concretização do começo desse sonho, gente fiquei muito emocionada, quem me acompanha aqui sabe o quanto eu tô feliz com esse projeto além de ter o meu irmão ali no projeto, ainda tem um cara que eu sou muito fã que é hiper talentoso, que manja muito de música, que a voz dele é conhecida, inclusive conhecida no mercado todo mundo já conhece, quando eu falo do Dom todo mundo já conhece e só quero dizer muito obrigada à equipe incrível que fez parte desse projeto porque, sem palavras, eu vou fazer um post aqui em breve não sei se eu vou conseguir fazer hoje, mas quero fazer um post nomeando todos os parceiros desse projeto maravilhoso e eu falo uma coisa pra vocês, gente se tem uma coisa que a gente tem que valorizar na vida são boas amizades, são bons amigos tratar as pessoas sempre bem, com carinho, com amor porque, no final das contas, isso faz muita diferença e eu falo isso nunca tratei as pessoas pensando no que eu ia precisar deles depois, sabe? mas sempre pensando na forma que a minha mãe me educou e como as pessoas gostariam de ser tratadas e como eu gostaria que as pessoas me tratassem também então, hoje eu vejo frutos não só sobre mim, mas sobre o meu irmão que sempre foi educado com todo mundo sempre criou um carinho gigantesco com todo mundo cara, que time, viu? só agradecer e depois eu quero deixar o nome de todo mundo aqui que aqui tava com a gente lá fazer os posts foi uma galera incrível melhor time possível que da hora Dom Vitor e Gustavo do Zero vocês não perdem por esperar chegando e eu também queria dizer que ontem completamos seis anos de carreira e parabéns pra nós parabéns pra essa equipe incrível que tá comigo desde sempre parabéns por vocês estarem comigo aqui aguentando trancos e barrancos mesmo no tempo que eu não estava criando nada mesmo no tempo que que as vezes eu sumo daqui às vezes eu não tô lançando música nova nenhuma mas vocês continuam me escutando eu falo que o meu público é um público muito fiel de verdade, gente porque vocês estão comigo além da música além do lançamento a gente já criou essa troca maravilhosa e eu só queria agradecer a você te parabenizar por ter ficado aqui todos esses seis anos junto comigo tá bom? muito obrigada obrigada aos fãs a minha equipe maravilhosa incrível dizer pra eles que já já estamos voltando e vai ser massa demais eu quero viver todos os anos e vai ser mais